Eu te imagino Deus Como serão seus olhos e seu sorriso Eu te imagino Deus Qual o seu tom de voz pra falar comigo Sou curioso pra te ver Pra te abraçar e te adorar Sentir seu cheiro, seu perfume E suas mãos a me tocar Me hundi, santificar Quero falar contigo, adeus Quero em tua presença estar Acordar com seu bom dia E pra sempre te adorar Quero falar contigo, adeus Quero em tua presença estar Acordar com seu bom dia E pra sempre te adorar Deus vai mudar sua vida Deus vai mudar sua história Eu te imagino Deus Como serão seus olhos e seu sorriso Eu te imagino Deus Qual o seu tom de voz pra falar comigo Sou curioso pra te ver Pra te abraçar e te adorar Sentir seu cheiro, seu perfume E suas mãos a me tocar Me hundi, santificar Quero falar contigo, adeus Quero em tua presença estar Acordar com seu bom dia E pra sempre te adorar Quero falar contigo, adeus Quero em tua presença estar Acordar com seu bom dia E pra sempre te adorar Eu quero Quero falar contigo, adeus Quero em tua presença estar Acordar com seu bom dia E pra sempre te adorar Quero falar contigo, adeus Quero falar contigo, adeus Quero falar contigo, adeus Quero falar contigo, adeus Eu quero estar em tua presença, Senhor E pra sempre te adorar A CIDADE NO BRASIL